Assim como não significa que se ele foi o primeiro colocado ou o último colocado do draft, ele é melhor ou pior que o cara. E o Damian Lillard não, ou seja, Didi aqui no topo, o Damian, me dá meu binóculo que eu não tô enxergando. Então, armador, joga lá de 4. Rapaz, salve grupo, como é que vocês estão? Pra você que me conhece, eu sou Psica BC, pra você que não me conhece, meu nome é Maurício. E hoje, mais um vídeo de react, hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui do canal Switch TV BR, que ele vai falar um pouco dos novatos da Summer League que jogaram, né, acabou há pouco tempo a Summer League, infelizmente eu não vi nenhum jogo. E a gente vai reagir ao vídeo aqui então, classificando os favoritos para novato do ano após a NBA Summer League 2023. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, interage na aba de comunidade, que eu vou sempre postar alguma coisa por lá, compartilha com os colegas, que seus colegas vão adorar a Psica BC. Ou se não gostaram do Psica BC, eles vão gostar muito do Clayton, que vai entrar para a NBA daqui a pouco. E agora que você já teve tempo para deixar o like e se inscrever, é de graça, é dois segundos. Você não vai negar algo que é de graça nesse país onde está tudo caro, né, até o leite. O leite está quase 10 contos e você não vai se inscrever, pelo amor de Deus, né. Então, sem enrolação, bora ver o vídeo. Um, dois e play. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Primeiramente, deixa o like e já se inscreve no canal, que ajuda demais. Deixa o like e já se inscreve no canal, né. O conteúdo vai chegar sempre para mais e mais pessoas, tá bom? Galera, o negócio é o seguinte, né, Summer League basicamente acabou, né, ela vai terminar oficialmente no próximo dia 17. Mas os principais nomes, né, do draft já pararam de jogar. Muitos já estão sendo poupados, né, para a pré-temporada, né. Vão agora trabalhar em treinamentos privados. Acabei de lembrar, no meio da reação do vídeo, acabei de lembrar. O Blazers foi campeão, né, e tem um brasileiro no time do Blazers que jogou na Summer League, que é o Didi, né. E o Didi tem um título pelo Portland e o Damian Lillard não. Ou seja, Didi, aqui no topo, ó, o Damian, ó, ó, me dá meu binóculo que eu não tô enxergando. ...com outros companheiros de equipe, então a gente pode dizer que a Summer League sim terminou. E com isso a gente já pode avaliar, né, alguns dos principais nomes desse último draft, né. Já avaliar como que eles se saíram na Summer League e tentar projetar como eles vão se sair na sua temporada de calor. Por isso que nesse vídeo eu classifiquei os cinco principais candidatos ao novato do ano, tendo como base a Summer League. Portanto, se alientar o seguinte, tá, a Summer League não é regra, tá, não é porque um cara foi mal ou foi muito bem na Summer League que isso vai se refletir na temporada regular. Mas a gente já pode... Assim como não significa que se ele foi o primeiro colocado ou o último colocado do draft, ele é melhor ou pior que o cara. Seus fãs é Ruela de NBA, vê se aprende isso. Toda hora eu vejo na mídia, nossa, ele foi o primeiro do draft, nossa, ele foi o segundo no draft. Que nem eu que sou torcedor do Suns, que ficaram enchendo o saco. Que a gente não escolheu nem o Luka, escolhemos o Deandre Eiton no lugar do Luka. Você queria que a gente fizesse o quê? A gente não só tinha o Devin Booker, como isso foi capaz de a gente chamar o Chris Paul. Você queria que a gente tivesse três amador pra chutar de três e não ter defesa no garrafão? Ah, tiltei aqui. O cara não tem nada a ver com o que eu tô falando agora, mas eu tiltei. Vamos lá. Eu aproveitei a brecha. E sim usar a Summer League como base pra ter noção das dificuldades e das facilidades que cada jogador vai ter durante a temporada regular, né? Quando jogar realmente contra os times principais. E óbvio que esse ranking aqui pode mudar com o passar da temporada. É só pra ter uma base, é só pra avaliar o que a gente viu dos novatos na Summer League e tentar projetar como que vai ser a temporada de cada um deles. Vamos começar aqui no quinto lugar e eu vou botar o Jaden Ive do Detroit Pistons, né, cara? Não faça a mínima ideia de que ele... Antes da lesão que ele teve no tornozelo durante o seu segundo jogo na Summer League, Jaden Ive já tinha mostrado muita coisa boa. Foram 31 pontos em 37 minutos na Summer League, velho. Ou seja, uma agressividade muito grande, uma vontade muito grande de pontuar, né, cara? Ele jogou muita bola antes da lesão no tornozelo, que não deve ser algo que vá tirar ele de muitos jogos, né? Provavelmente ele deve sim começar desde o começo da temporada. Não é uma lesão tão grave assim. Foi apenas uma torção no tornozelo. Como ele já saiu da Summer League depois do segundo jogo, ele já deve até já estar se recuperando. E ele mostrou uma boa capacidade também pra três pontos, cara. Foram três de seis pra três pontos e a sua habilidade de playmaker foi muito bem vista, né? Foram oito assistências nesses jogos. Gostei muito do que eu vi no Jaden Ive. Vendo o seu estilo de... Pera, foram... Então, pera aí, calma. Foi 37 minutos, 31 pontos. O que é muita coisa porque você pensa. É 31 minutos corridos, não é 31 minutos de ataque. Então, teve os 24 segundos que ele teve que defender. Logo em seguida, os outros 24 segundos que o time dele teve que atacar. E já que ele não joga sozinho, né? Ele vai participar de jogada, vai armar jogo. Então, se a gente calcular, 37 minutos, 31 pontos é pelo menos um ponto, quase um ponto a toda a posse de ataque. E isso parece ser pouco, mas se você joga... Tipo, se você entende a estrutura de um jogo organizado como uma liga profissional, você consegue ver que coisa pra caramba. E oito assistências durante esses 37 minutos, se for isso, eu não sei a posição do cara. Mas, pela falta, ele não é armador. É coisa pra caramba. Esse mundo maluco é bom. Ele realmente, esse cara, pelo pouco tempo que ele participou, ele fez coisa pra caramba. Tem gente que na NBA tem dois, três jogos e não faz tudo isso somado. E analisando os jogadores que o Detroit Pistons deve colocar ao redor dele, eu vejo ele tendo muito espaço pra infiltrações. Porque Cade Cunningham e o Sadiq Bey vão puxar muito a marcação adversária. E esses espaços vão abrir pro Jaden Ive. Ele é um cara que ataca muito bem os espaços, principalmente em transição. Então, eu vejo o Jaden Ive tendo médias próximas a 15 pontos, 4 assistências. Eu vejo ele arremessando pra mais de 40% no field goal. E eu vejo ele tendo um aproveitamento superior a 30% de 3 pontos. E tendo essas médias e tendo esse destaque do seu atleticismo, eu acho que o Jaden Ive deve, sim, ficar em quinto, mais ou menos, na corrida de Rook of the Year da próxima temporada, tendo como base a Summer League. Tá, então esse cara é pelo menos um forward, porque se o Cade Cunningham vai abrir espaço pra ele infiltrar, ele vai ter essas médias absurdas. Dependendo da posição, seria algo alto, mas se o cara for um forward pra um pivô, são valores em média aí, mas que pra um novato na NBA é bom pra caramba. No quarto lugar, eu vou com dor no coração, tá? Eu vou botar o Jabari Smith. O Jabari... Jabari Smith, eu não vi de jogar, mas eu vou falar. ...nessa Summer League, né? Ele errou muitas coisas durante os jogos, principalmente na bola de 3. A bola de 3 do Jabari Smith não foi muito boa, ele forçou muito a bola de 3. É importante salientar que ele jogou numa posição que ele não tá acostumado, ele não jogou como pivô em Auburn, e ele teve que jogar como pivô no Houston, porque o elenco do Rockets não tinha um pivô, então ele teve que fazer a função ali... Ah, tá, ele não é pivô. ...de protetor de aro, que não é muita dele, tanto é que ele não é um grande bloqueador. Ele teve 1,3 bloqueios por jogo, mais ou menos, na Summer League. Não é uma média muito boa, mas não é porque ele não bloqueou bem que ele não defendeu bem. A defesa do Jabari Smith foi algo bem interessante, né? Ele defendeu três posições diferentes, né? Defendeu guards, alas e jogadores de garrafão durante a Summer League, e teve um ótimo desempenho, principalmente contestando arremesso. Eu peguei a estatística, ele contestou 70,6% dos arremessos, cara. Ou seja, muito mais da metade dos arremessos que foram tentados em cima dele foram contestados. Então, a sua envergadura e a sua versatilidade defensiva foram bem destacadas. E mesmo ele não tendo sido bom na bola de três, ele teve mais de 15 pontos de média na Summer League. Ou seja, ele conseguiu compensar o péssimo aproveitamento para três pontos com um ótimo aproveitamento na média e curta distância. A criação de arremesso do Jabari Smith foi muito boa durante a Summer League, conseguindo sair bem de bloqueios, indo bem no drible, tanto driblando para a direita como para a esquerda. Então, ele tem uma mobilidade muito boa ofensivamente. E é um cara muito veloz, né? Alguém da altura do Jabari Smith ter a velocidade que ele tem é realmente admirável. Então, eu vejo ele tendo um ótimo ano de calouro. Eu vejo ele tendo médias de 16, 17 pontos, uns 7 rebotes, eu acho que já está bom para o Jabari Smith. Eu vejo ele tendo menos de um bloqueio por jogo. Como eu disse, ele não é um grande bloqueador, mas eu vejo ele tendo uma boa temporada defensiva. Em questão dos arremessos, eu projeto aí uns 40% de field goal para ele e cerca de 35% para três pontos. Eu acho que com essas médias ele deve brigar ali para entrar no top 3, mas eu vejo hoje, depois da Summer League, ele estando em quarto lugar aí para a corrida de Rook of the Year. Mas aí também é complicado do lado do time, né? Porque ele mencionou que o cara teve que jogar de pivô pelo Rockets, mas ele não jogava de pivô antes de ele passar, antes do draft, né? Mas aí também o time quer ferrar o cara, né? Porque provavelmente o Rockets fez isso porque não tinha gente para pôr de pivô. Não é possível que o Rockets faria loucura dessas. Mas pensa, você joga de armador a vida inteira. Você nunca treinou post jogadas de pivô, jogada física de filtrar, rodar. E você sempre foi o cara mediano do time. Nunca foi o mais alto, mas também nunca foi o mais baixo, mas sempre foi o pivô. Aí você entra para o meu time no primeiro campeonato, né? Porque Summer League é um campeonato, pelo meu time eu falo assim. Então, armador, joga lá de quatro. Ih, rapaz, joga lá de power forward. Joga de ala pivô. E faz aí o seu papel. Pô, você também quebra o cara, né? Em terceiro lugar. Lembrando que todas as minhas opiniões aqui estão sendo baseadas no que eu estou entendendo, o que ele está dizendo, porque eu não vi a Summer League. Não leve a minha opinião a sério. Mas se ela for importante, leve. Agora eu vou botar ele, né? O Chet Holmgren, né? O Chet teve talvez a melhor estreia. Esse cara que é francês, né? Dentre os novatos na Summer League. Nossa, mano. A estreia dele foi muito boa, né? Quebrando o recorde. Redraft só falava dele, mano. Realmente a estreia do Chet foi muito boa. Falava de outra pessoa dele. Mas tendo como base todos os jogos, né? Tendo uma amostragem um pouco maior, deu para ver alguns defeitos ali no Chet. Principalmente a sua criação de arremessos. O Chet, em Gonzaga, ele conseguiu mostrar que ele consegue criar o próprio arremesso em algumas situações. Mas na Summer League ele mostrou muita displicência, né? E não mostrou muito cuidado, né? Quando está com a bola na mão, né? Tanto é que ele cometeu muito turnover, perdeu muito a bola. Então esse foi um defeito dele. O seu físico, obviamente, né? Foi exposto na partida contra o Memphis Grizzlies com o Kenneth Lofton. Que vai ser um problema, né? Se duvidar, eu sou mais pesado que o Chet. O Lofton Turner, que é um cara bem mais forte do que ele. E ele vai ter match-ups muito complicados durante a sua temporada. Aqui, ó. Se duvidar, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer a minha iluminação profissional para vocês. Se duvidar, ó. Essa é a luz que eu uso para iluminar os vídeos. Se duvidar, a minha luz é mais grossa do que o braço do Chet. Agora para botar isso no lugar vai ser uma preta. Para fazer gracinha para o vídeo, meu Deus do céu. Calouro, né? Só lembrar. Ele vai enfrentar caras como Joel Embiid, como Miles Turner, André Drummond, próprio Yolkty, Kyle Bungoloso, Lowry, Robert, Carlton e tal. Que são caras extremamente mais fortes do que ele. Então isso claramente vai ser um problema. Mas eu não vejo ele tendo um desempenho defensivo tão abaixo por conta dessas suas questões físicas. O cara, tipo assim, precisa dormir na academia. Mas o cara quebrou o recorde de tocos da Summer League na primeira partida. Na primeira partida não, perdão. Nas primeiras partidas, né? O maluco já... Cara, eu nem vi as cestas que ele fez, os arremessos que ele fez. Que nem ele falou que deu muito turnover, né? Eu nem vi os arremessos que ele fez. De tanto highlight de toco que apareceu no meu reels, tá ligado? Porque a versatilidade defensiva do Chet Holmgren foi algo bem impressionante nessa Summer League. O Chet contestando muitos arremessos, conseguindo bloquear muito bem. Tanto é que eu acho que ele briga pra ser um dos líderes em bloqueios dessa próxima temporada. Não só entre os novatos, tá? Mas na liga geral. Eu vejo ele brigando pra estar entre os seis, sete melhores bloqueadores dessa próxima temporada. Porque o seu tempo de bloqueio é muito bom. Principalmente em transição. Transição, ataque e defesa dele é muito bom. E ele bloqueia muito bem. É só você olhar aí os highlights do Chet. Exatamente. Que você vai ver alguns bloqueios que ele deu em transição nessa Summer League. E o tempo de reação dele pra prever o ataque do cara é muito bom também, mano. A química dele com o Josh Gidey foi muito boa. E o fato desses dois jogarem juntos na Summer League. Os novos créditos do TikTok. Já é algo muito bom, né? Aumentou muito bem o entrosamento deles. E pra temporada regular vai ser fantástico. Então eu vejo o Chet tendo muitas cestas fáceis. Vindas de passe do Josh Gidey, né? Dependendo do Josh, com certeza. O Chet só ficou parado no garrafão. E o Gidey conseguiu achar ele lá. E ele teve várias cestas fáceis. Eu vejo isso se repetindo na temporada da NBA. Deve sim ter muitas cestas vindas de lobs, né? Das pontes aéreas. Eu vejo muitas cestas acontecendo assim. Mesmo o Oklahoma não sendo muito bem espaçando a quadra, eu acho que o Chet vai conseguir achar alguns bons espaços pra infiltrar. Então, e óbvio, o arremesso do Chet também foi muito bom, né? Foi 8 de 19 pra 3 pontos. Não, é um primor, mas é um bom arremessador pra 3 pontos. Então, eu vejo, cara, o Chet teve um médio as próximas a 14 pontos. 8 a 10 rebotes por jogo. Eu vejo ele tendo uma porcentagem bem boa de arremessos pra mais de 45% no field goal. E pra mais de 30% na linha de 3. E eu vejo ele brigando pra ter pelo menos uns 2 bloqueios por jogo, cara. Eu tenho uma expectativa bem boa aí com a temporada de calor do Chet. Tanto é que eu vou colocar ele à frente do Jabari Smith aqui. Eu prefiro o Jabari Smith como jogador. Mas eu acho que a temporada do Chet vai ser melhor do que a do Jabari Smith tendo como base a Summer League, tá bom? E digo mais, hein? E digo mais, hein? Você vai falar segundo agora? Segundo, Lugo. Você vai falar segundo. E digo mais, hein? Se ele entrar em forma e tiver um condicionamento bom pra bater de frente com Joel, com Giannis, essa galera, disputar fácil o top 3 defensores do ano, hein? Sem dúvida. Só pelo performance que ele teve na Summer League, cara. Joga um pouco pra baixo os números dele defensivo. Ainda é espetacular. E aqui é uma surpresa. É o Kigan Murray. Eu vou botar o Kigan Murray aqui em segundo. Porque pra mim ele foi o melhor jogador individualmente da Summer League. Ele disputou top... Só por um cara da camisa do Sacramento estar em top 5 alguma coisa, já me surpreende. Esse cara tem meu respeito já. Todos os jogos até aqui, ele não ficou fora de nenhum jogo. Ou seja, mostrou uma capacidade de recuperação física melhor do que o dos outros novatos. Ele teve 17 bolas de 3 em 6 jogos. Ou seja, o arremesso do Kigan Murray é um arremesso bom. Mas é que tá com... É um arremesso confiável. Ele mostrou uma boa capacidade de criação pra si próprio. Esse era um ponto que eu não esperava ver do Kigan Murray. Porque na universidade, na NCAA, o Kigan Murray não mostrou uma grande capacidade de criação de arremesso. Ele era muito mais um finalizador do que um criador. Mas na Summer League, nesses 6 jogos, e também na California Classic que ele jogou pelo Kings, ele mostrou que consegue sim criar pra si próprio e arremessar bem o movimento. Isso é um ponto bem importante que ele vai precisar utilizar jogando no Sacramento Kings. A transição do Kigan Murray, defesa e ataque, ataque e defesa, é muito boa. Muito boa mesmo. E o seu QI defensivo talvez seja um dos maiores dessa classe do draft, tá? Uma versatilidade defensiva incrível, tá? Defende 3 posições e defende todas bem. É um cara que tem uma envergadura muito boa. É muito veloz, muito ágil, muito concentrado. Eu vi uma concentração muito grande do Kigan Murray em todos os jogos da Summer League. Um senso de liderança bem interessante. Então eu acho que ele briga sim pelo Rook of Dare nessa próxima temporada. Briga sim. Eu vejo aqui ele tendo médias de 15 pontos mais ou menos, uns 7 rebotes. Mas todo mundo tem 15 pontos, mano. Eu vejo ele tendo mais de 45% do field goal. Ele tem uma boa escolha de arremessos. E eu vejo ele vindo pra mais de 30% pra 3, cara. Eu acho que com essas médias ele briga sim pra estar entre o top 2 ou top 3 pro Rook of Dare. Nesse meu ranking eu vou colocar ele em segundo lugar. E na primeira coloca... Paolo Banchero. Pra mim, o grande favorito é o Rook of Dare depois da NBA Summer League. Eu vou botar o Paolo Banchero. Tá, o Banchero mostrou... Nem sei quem é! Só sei pelo Instagram. E pelas cestas que eu vi, esse cara é brabo. Ele tá totalmente pronto pra NBA. A arma ataca faz cesta, só vem muito de defesa, meu cara. Muito à frente de todos que ele enfrentou. Bom espírito de liderança. Só a gente vê, né, cara? Ele é um jogador 6'10 com 250 libras. Isso dá mais ou menos 2,8 metros de altura com 113 quilos. Fisicamente o Paulo Banchero tá... Ah, Edge, 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 Edge. Totalmente pronto. Ele tá muito à frente dos outros em questões físicas. Santo é que eu bati muito nessa tecla durante todos os meus scouts do draft. Acho que o Paulo Banchero era o prospecto mais pronto pra NBA, né? Então eu vejo... Eu acho que o Chet pode superar ele. Só que o Chet, cara, na questão física pega. E realmente, eu não vi o Chet jogar, mas eu vi o Paulo jogar. E o Paulo parece ser mais versátil ofensivamente. E não dá pra ter só o... O portão do Enem no garrafão se esse cara não converter, né? No ataque. Mas realmente, o Paulo Banchero... Não viu os jogos, mas surpreendi nos lances que vi, hein? Isso se refletindo. Algo que ele mostrou de interessante nos jogos da Summer League foi a sua capacidade de playmaker. Foram seis assistências em cada jogo da Summer League. Criando muito bem. Várias vezes jogando como armador. E jogando bem como armador. Cuidando bem da bola. A sua capacidade de média distância foi muito bem explorada. O seu fadeaway muito bom. E o seu trabalho de pés é impressionante. Pra mim, ele tem o melhor trabalho de pés de todos os prospectos do draft. É impressionante. Imaginando esse Orlando Magic, o Paulo Banchero. Eu acho difícil ele não ser a primeira opção no ataque. E sendo a primeira opção no ataque, ele deve ter ótimas médias. Eu vejo ele tendo uns 18 pontos de média nesse ano de Calouro. Ele vem pra mais de oito rebotes. Mais de oito rebotes. Acho que ele vem pra umas três, quatro assistências de média. Eu vejo ele explodindo para alguns triple-doubles durante a temporada regular. Mas eu acho que ele finaliza com três e meia, quatro assistências por jogo. E o field goal dele, acho difícil ser abaixo de 45%. E a linha de três, eu acho que ele vai pra menos de 30% pra três pontos. Eu não vejo ele tendo um grande aproveitamento na linha de três. Mas pra mim, ele tende a ser um dos maiores destaques nesse ano de Calouro. E tendo como base a Summer League, hoje eu colocaria ele como grande favorito a Rook of Dare. E pra você? Ele vai pra mais de 15 pontos também, vamos ver. ...doubles durante a temporada intensa de... Imaginando esse Orlando Magic, o Polo Banqueiro, eu acho difícil ele não ser a primeira opção no ataque. E sendo a primeira opção no ataque, ele deve ter ótimas médias. Eu vejo ele tendo uns 18 pontos de média nesse ano de Calouro. Ah, ok, que não é 15 pontos de média também. Não, vai tranquilo. Mais de oito rebotes. Acho que ele vem pra um assistente quando a temporada regular começar. Eu só quis aproveitar que a Summer League tá terminando pra fazer essa análise de todos os prospectos. Mas não é um ranking que é unânime. E com certeza você vai ter uma opinião diferente da minha. Então comenta aqui a sua opinião. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que é extremamente importante pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Tá, obrigado a todo mundo aí por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Aí ó, canal do Mano, o Switch TV BR. Eu conheci esse canal pelos recomendados do YouTube. Gostei muito, eu curto muito o canal informativo. Eu consumo muito o da gringa. Posso até trazer o react da gringa, traduzindo algumas partes pra vocês. Que na gringa, mano, os cara cospem. Os cara cospem. Tipo assim, nossa, hoje tu e tô que tá mijando. Os cara já cospem. Qualquer acordo, mijo do cara. E eu gosto muito desses canais informativos. Ele tem bastante conteúdo da hora. Confere o canal do cara depois. E é isso aí, galera. Esse foi o react de hoje. Deixa nos comentários os vídeos que vocês queiram que eu reaja. React de alguém específico, algum vídeo específico. React do react de alguém, de algum vídeo específico. Deixa o seu live. Se inscreve aqui no canal. Não tem vídeo só de react. Segunda tem My Team. Quarta tem My Career na saga de Clayton. E domingo sempre tem algum vídeo mais específico. Um X1. Eu indo nas quadras. Desafio dos seguidores lá do Instagram. Arroa PsicaBC. Então compartilha. Se inscreve, cara. Confere os cards que estão aparecendo aqui na tela. A bolinha de se inscrever. O último vídeo que eu postei. Além do mais é isso. Eu sou o PsicaBC. E valeu por ter ficado até aqui. Tamo junto.